E aí galera, beleza? 30 doutores na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom galera, hoje eu quero mostrar pra vocês como você pode ativar o modo escuro do YouTube no seu computador ou até mesmo no seu smartphone. Bom, o bacana é que a gente já tinha ensinado em um outro vídeo aqui no canal como você poderia ativar o novo visual do YouTube. Só que o YouTube lançou ontem uma nova atualização na qual permite que os usuários possam utilizar este visual de uma forma mais simples. E tudo que você precisa fazer é abrir o teu YouTube, né? Aí você vem aqui em youtube.com.br new. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo pra vocês. Pressiona Enter e aí vai mostrar essa página aqui, ó. Apresentamos um novo visual para o YouTube. Recriamos a experiência para computadores e o YouTube ficou ainda mais divertido e fácil de usar. E aí pra você utilizar é só você clicar no botão conhecer agora. Clicou no botão conhecer agora, ele já mostra pra você o novo visual do YouTube. Que é esse aqui, tá? Um visual muito bacana como você pode ver aí. O visual ficou bem mais clean. Pra você ativar o modo escuro do YouTube, é simples. Basta você clicar sobre o ícone do seu canal ou o ícone do seu usuário aqui. E aí você vai vir até modo escuro. Dê um clique. E vai vir até ativar modo escuro aqui nessa engrenagem. E como você pode ver, o seu YouTube já ficou preto, tá? Olha só então, muito bacana. Agora você não precisa mais de extensões, que podem até ser maliciosas, pra ativar esse modo escuro no YouTube. Bom, uma coisa que eu reparei aqui, é que por exemplo, a logo do YouTube também, ela fica branca, tá? Olha aqui a aba lateral também como é que fica, bem bacana. E agora vamos mostrar pra vocês como fazer isso no smartphone. Vamos lá. Bom pessoal, então estamos aqui no nosso smartphone. E bom, aqui o truque, ele não acontece no aplicativo oficial do YouTube, tá? Não tem nenhuma opção, nenhuma novidade no aplicativo oficial que possa fazer isso. Mas, dá pra você utilizar o modo escuro do YouTube no navegador. Então você abre o seu Chrome aí. Abre o seu Chrome, você vai abrir youtube.com.br. Aí ele vai mostrar que o seu navegador não é compatível. Só que aí, como é que você faz pra utilizar? Você vem aqui, clica nos três pontinhos. E vai vir até versão para desktop. Aí você espera um pouquinho. E aí, olha só, já vai aparecer aquela página que mostramos no computador. Você clica no botão conhecer agora. Clicou no botão conhecer agora, como você pode ver, já está aqui o visual. Muito legal. Muito bacana mesmo. Visual todo modificado é do YouTube. Menu lateral aqui também, igual o de PC. A usabilidade é um pouco mais complicada, né? Porque estamos em uma versão que era pra ser rodada em um PC. E outra coisa, agora você vai clicar no botão fazer login. E vai fazer o login com a sua conta Google. Acaba de fazer o login aqui com a minha conta. O que eu vou fazer? Você vai clicar agora sobre o ícone do teu canal aqui. Ou do teu usuário. E vai vir até modo escuro. Vai estar desativado. Você clica. E vai ativar também. E como você pode ver, esse aqui é o visual que a gente vai ter também no celular. Do YouTube com visual escuro. Enfim, muito bacana aí pra você testar. Pra você que quer o visual escuro no seu celular, no seu computador, de uma forma simples e fácil. Agora você pode. Se gostou do vídeo, deixa o seu gostei. Compartilha esse vídeo com seus amigos, em suas redes sociais. Eu quero pedir que você se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E assim você ficará atualizado sobre os próximos vídeos que lançaremos em breve aqui no TT Tutor. Se tem vídeo todo dia, eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E é isso. Um grande abraço a todos. E nos vemos em um próximo vídeo. Eu fui, valeu. Tchau, tchau.